No vídeo anterior, ensinamos como desmontar a caixa de direção a headset. Nesse vídeo, ensinaremos pra vocês como fazer a montagem da caixa de direção a headset. Vambora aqui pro vídeo, galera! Galera, desse jeito aqui, ó, quando você compra, que ele vem, ó, parte de baixo e aqui a parte de cima, tá? Vamos agora fazer a montagem. Aqui com as peças da parte de baixo em mãos, faremos a montagem. Primeiro você vai encaixar essa parte aqui na suspensão. Então, galera, aqui vocês tem que dar uma pressãozinha na ponta, aqui, ó, na ponta, tá? Nunca bata aqui por dentro, beleza, galera? Vocês tem que bater aqui na pontinha. Se não tem a ferramenta, vocês vão bater aqui na pontinha, assim, ó, pra ele encaixando. Aqui, pessoal, ó, com a pontinha da chave, ó, aqui, ó, tá? Pra não danificar a peça. Vocês vão batendo aí, ó, devagarzinho, ó, e ela vai encaixar, ó. Então, galera, aqui, ó, vocês tem que bater até encaixar. Se não, conforme você for andando, ela vai apresentar folga, tá, pessoal? Aqui, ó, tá vendo? Tá com a folguinha aqui, ó, então eu vou bater até encaixar. Então, galera, aqui, ó, a gente deu uma lubrificada maior, ó, botamos mais um pouco de graxa. Você vai encaixar essa peça aqui, ó, encaixa ela e depois você vem com essas peças aqui, ó, parte de baixo, tá, ó, ó, colar de bilha. Você quiser passar mais um pouquinho de graxa aqui, beleza. Então, galera, e essa peça aqui, ó, é na parte de baixo, tá? Eu te aconselho passar um pouquinho de graxa aqui por dentro, ó, pra você tá encaixando essa peça aqui. Aqui, galera, aí você, ó, vai colocar aqui, ó, tem algumas que entram certinho, ó, mas essa aqui precisa só dar uma pancadinha. Galera, isso aqui a gente tá mostrando pra quem não tem os recursos mesmo, tá? As ferramentas certas pra fazer esse trabalho aqui. Então, isso aqui, ó, tô te ensinando aí pra te ajudar. Aí, ó, você segura aqui e vem pancando aqui, ó, devagarinho, ó, 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 tá? Se esse vídeo tá te ajudando aí, galera, deixa o likezão aí, ó, dá uma moral aí pro nosso canal. Então, galera, agora, ó, a parte de cima, ó, vamos pegar essa peça aqui primeiro, ó, encaixou certinho, tá? Caso a sua fique um pouquinho pra fora, pode pegar o martelo e dar uma pancadinha aqui. Pode pegar e fazer isso aqui, ó, ó, assim, galera, ó, tá encaixadinho agora. Aí, ó, passei um pouquinho aqui de graxa, tá? Pra lubrificar. Segurou aqui a suspensão, ó, por baixo, você vai encaixar aqui, ó. Então, galera, aí pra facilitar, aí você já coloca a roda aí no lugar, tá? Aí vai dar uma facilitada aqui no seu trabalho. Olha isso, pessoal, já vem tudo mastigadinho, ó, você vai encaixar certinho, ó, aqui, ó, pega aqui, ó, colar de bilha, encaixa aqui no lugar. Então, galera, esse aqui, ó, acabamento, ó, você coloca aqui, aí depois vem as outras peças, aqui, ó, vai encaixando, ó, no lugar. Hein, galera, tem essa borrachinha aqui, ó, e a outra que vai entrar agora pra não permitir que entre água aqui dentro, ó. Aqui, ó, essa borrachinha aqui, ó, encaixa aí, ó, aqui, ó, vamos colocar o alongador no lugar. Coloca o alongador e agora você vai fazer o encaixe aqui, ó, do guidom, ó. E aqui, pessoal, ó, você vai colocar, ó, a tampinha no lugar. Galera, aí você vai dar uma apertada aqui, ó, com a chave 5 Allen, Allen de número 5, tá? Que aí ele vai puxando isso aqui, ó, mas você tem que ver se não vai ficar muito apertado, tá? Vai apertando aqui, ó, e vê se a direção não vai ficar dura, ó, ó. E nem com folga, beleza? Aí vai fazendo esse aperto aqui, e aqui você centraliza o guidom e aperta esses parafusos laterais. Aqui é chave 4 milímetros, chave Allen 4 milímetros. Aí faz o aperto aí e vídeo finalizado, galera. Então, pessoal, aí, ó, vídeo finalizado, galera. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aí no nosso canal, aciona o sino da notificação. Deus abençoe, até o próximo vídeo.